São as cores do regulamento da FIA, que são utilizadas por todas as categorias que usam a regulamentação da FIA. Bandeira branca, bandeira amarela, bandeira azul, bandeira verde, bandeira vermelha, bandeira quadriculada da chegada, bandeira tracejada vermelha e amarela, bandeira preta com círculo laranja. Bom, galera, a bandeira que eu gostaria de ver nessa corrida, claro que ninguém se machucando por conta dela, seria a bandeira amarela, porque de repente se acerta uma estratégia por conta da bandeira, do safety car, e a corrida pode mudar bastante. E a bandeira que eu não gostaria de ver, com certeza, a bandeira vermelha, porque normalmente é porque alguma coisa de grave, muito grave mesmo, aconteceu, alguém se machucou, ambulância entrou na pista, ou começou a chover muito, coisa que eu acho que não vai acontecer aqui, mas a bandeira vermelha com certeza ninguém gosta de ver. Nós temos muitas bandeiras interessantes na Stock Car, na verdade, a que eu mais gosto de ver é a quadriculada, principalmente quando você está liderando. Uma que você não gosta de ver, com certeza, é, por exemplo, você recebeu uma azul, significa que você é retardatário e o cara vai ter que passar. Ou uma amarela, amarela alguém bateu na pista, então você quer que tudo esteja bem. Enfim, são várias as bandeiras que eu tenho certeza que você vai conhecer, mas as minhas são essas. A amarela que indica o perigo, o posto sempre sinaliza da sua posição para frente, é o próximo. Então, a amarela que indica o perigo, ela tem diversas maneiras de ser colocada para o piloto, indicando o tamanho do problema, a intensidade do perigo. Então, uma bandeira amarela a parada é alguma coisinha. Se estiver agitada, representa um perigo maior. Duas paradas é um outro momento e duas agitadas indicam um perigo bem grande. Vermelho é uma bandeira de parada, né? Houve um problema que nos forçou a parar. É usado em caso extremo mesmo, quando há uma interrupção de pista, um acidente com uma proporção muito grande. Qual o significado da bandeira branca? A branca para veículos mais lentos, indicando aos mais rápidos que existe posição de veículos mais lentos. Às vezes, até um próprio resgate-se, distanciando um piloto com problema mecânico. Enfim, não tem uma bandeira que dê resultado, né? Tem uma bandeira, com certeza, que não dá resultado, que é a bandeira preta. A bandeira preta significa que você está desclassificado da corrida, né? A preta, que é para exclusão, está fora da prova. A bandeira preta e branca, né, de Joganal, significa que o piloto é corintiano? Não, não é que simboliza o corintiano. Na verdade, ela é a bandeira de advertência. É o primeiro recurso utilizado pelos comissários e transmitem para que seja efetuado na pista, né? Os comissários que emanam todas e qualquer penalizações. A gente aqui só estabelece e cumpre. Então, é o primeiro aviso, ó. Estamos olhando você. Você está cometendo ou cometeu um excesso, ou está passando o limite em algum momento. Da próxima vez, já não será mais. A advertência parte por uma penalização maior. Naturalmente, a verde indica que está livre, que é para acelerar. A bandeira de falta de aderência, que é tracejada vermelho e amarelo. A bandeira de box, que é a preta com um círculo laranja, que também serve para chamar para cumprir alguma advertência. ou vem apoiada de placa, drive-thru, time penalty, né? A quadriculada, que todos querem ver, né? Que é o fim da prova. Aqui a gente tem, então, a placa, por exemplo, com a bandeira de box, ou simplesmente com a placa, dependendo da situação, né? Essa placa aqui, no caso, drive-thru, com uma placa numérica, que nesse caso aqui, a gente monta o número, né? É só mexer com as hastes aqui. A gente monta o número e chama o piloto para cumprir. Penalização cumprida, ele volta para a corrida e está valendo de novo. Pessoal, essas são as bandeiras utilizadas no posto de serviço da direção de prova e nos postos de finalização em todas as provas da Estocar. E aí